Bom dia, pessoal. Tudo bem? Então, estamos aqui hoje para o webinar da Nota Técnica. Quem não me conhece, eu sou a Jamili Mendes, responsável pela equipe de SD do Grupo CAST. E aqui estamos o André Kisch. Eu sou consultora SD também da sustentação MS. A Ana Silva. Eu sou consultora MN Fiscal, responsável pela conformidade fiscal do Sofco e localização no Brasil. E o Gregory, que está remoto. Bom dia, pessoal. Sou consultora SD, especialista e vou participar da reunião com vocês. Nós todos esperávamos que após a Nota Técnica do novo layout de alteração da NFE para 4.0, o governo aguardasse um pouquinho a liberação de novos ajustes. Mas aí tivemos a grata surpresa e um presente de ano novo que temos uma nova nota técnica que vem com alguns ajustes importantes com relação ao layout da NFE. Entre eles, a gente tem a nova solicitação que será feita por CEPAS da CEPAS, o responsável técnico. alterações de novos campos no grupo de local de retirada e local de entrega, alterações no banco também que serão importantes. O Kisch vai fazer uma apresentação agora para nós com relação a esses impactos no layout e o que a gente tem aí para frente tecnicamente. A gente vai abrir para perguntas ao final da apresentação, ok? Como a Jamila adiantou, aqui nós temos alterações em alguns grupos das notas, da nota fiscal, da NFC também. Alguns desses campos, que pertencem a esses grupos, vão trazer impacto apenas para algumas áreas de negócios. Porém, em alguns outros campos, vão impactar tudo e qualquer tipo de lição. A gente vai entrar no detalhe deles aqui em segundo. Um dos grupos, o grupo, o bloco F, na verdade, seria a informação, a identificação do local de retirada. Esse é um grupo que já existe hoje, já existia no XML. É um grupo opcional. Algumas empresas já fazem a informação desses campos no XML atualmente. E para essas empresas que já fazem a informação do local de retirada, passa a ter alguns campos adicionais que devem ser informados nesses grupos. O mesmo ocorre para o grupo G, que seria a conta local de entrega. Também é um grupo opcional. Algumas empresas hoje já informam esse grupo nas suas notas fiscais, no seu XML. E caso essas empresas façam a emissão de notas com esse grupo, devem ser informados os campos adicionais nesta arquivo XML. O que a gente entende que vai ocorrer com relação ao grupo de local de retirada, é o grupo de local de entrega. Como já é no campus, que normalmente as empresas tratam via TAD, nós entendemos que a SAC vai continuar fazendo o que vai alterar a estrutura do XML para que seja apresentado. Mas não vai ter nada adicional a isso. Então, devem ser o mapeamento estándar do SAC por outros grupos de normas, que a gente entende a anteriormente. Exatamente. Então, os elementos que a gente quer informar esse grupo já possuem desenvolvimento na base. O grupo de repasse do CMS-SP, esse é um grupo também que entrou em vigência em XML a partir do mapa fiscal 1.0. São vendas de produtos que a gente tiveram, o SAC retido anteriormente, em algum momento da casa. Foram complementados com campos novos, referente ao FCP que foi retido anteriormente por SAC. São esses campos também destacados em amarelo. Ok, Chico, como você entende que a SAC vai tratar essa questão do FCP? Provavelmente vai tratar da mesma forma que já tratou o próprio grupo de repasse. As opções a partir da 6.5, que também existe o mapeamento estándar, a partir das condições da BRAS. O mapeamento para a nota vai continuar o mesmo, o que vai mudar apenas o mapeamento na VARG, que já é o XML. Quando for o CSP 41 ou 60, deve mapear esses grupos específicos, os novos grupos, os novos campos desse grupo específico. Quanto ao protocolo de recebimento da NFE, esse é um grupo que também já existe há bastante tempo, na nota fiscal. Sempre que uma nota é enviada, tem o retorno da CEPAS via protocolo, bem nesse grupo de protocolo. Porém, foi criado dentro de novos campos, onde a CEPAS consegue devolver, dentro desse próprio grupo, do protocolo, mensagens. Você pode colocar o código e a descrição de mensagem. O que impacta a todos os tipos de emissão. Então, em diferentes áreas de atuação, de volta ao produto que está sendo vendido, para todo o retorno, a CEPAS pode devolver com esses campos preenchidos. Então, se o Senado não for fazer mensageria, ou se você não estiver preparados, ela não vai conseguir receber esse plano da CEPAS, consequentemente, não vai ter autorização e reclusa a nota. Se a gente não vai ter um retorno no teu IRP. Então, esse é um dos grupos que vai impactar para todos os clientes. E aqui o grupo do responsável técnico, que é um conceito também que foi criado. O grupo da informação do responsável técnico, este é um grupo novo, está entrando agora com as alterações de layout, onde deve ser informado quem que é o responsável pela emissão, ou pelo sistema de emissão da nota fiscal eletrônica para as empresas. Para este grupo, tem informado, inclusive, nome, e-mail, telefone de contato do responsável pela emissão da tua nota fiscal eletrônica. Este também é um grupo que tende a impactar para todos os clientes. Tende porque ele é um grupo opcional, porém a obrigatoriedade da informação desse grupo de informações, desses campos, é definida por UF. Então, a CEPAS de cada estado vai definir se ela vai exigir ou não que sejam informados estes campos do grupo responsável técnico. Este grupo surgiu com a principal necessidade que a CEPAS tem do quê? De restringir ou controlar o tráfego de informações que é necessárias. São erros redundantes, são erros reciclados de uma mesma nota fiscal. Por exemplo, a nota fiscal foi rejeitada. O usuário recebe essa informação da nota fiscal rejeitada, reenvia a nota. Rejeitado de novo, reenvia a nota. Rejeitado, reenvia a nota. E segundo a CEPAS, isso representa cerca de 40% do tráfego de informações de notas fiscais eletrônicas hoje no ambiente de produção. É muita coisa. Com a nota fiscal 4.0, já surgiram algumas validações quanto a este ponto. Qual? A partir do momento que eu tenho muitas emissões de erros repetidos para a mesma nota, a CEPAS pode restringir a comunicação, a emissão de notas dessa empresa, desse MPJ, por um tempo, por uma hora, por exemplo. A partir do momento que for estabelecido, eu continuo mandando a mesma nota com a mesma rejeição. Ela pode bloquear por seis horas, ou por um dia, ou bloquear indeterminadamente até que o responsável por essa empresa parte da CEPAS e provenci a liberação dela. Só que agora eles querem alguém para responsabilizar, vamos dizer assim, a lei das empresas. Isso é subentendido, vamos dizer assim. Então, nós temos que informar quem que é o responsável pela emissão dessa nota fiscal para esta empresa. Essa é a ideia deste grupo. Aqui, pessoal, existe uma grande discussão hoje nos blogs, até mesmo junto a CEPAS, as entidades de classe como a Azul, de quem realmente é o responsável técnico. Se questiona bastante a questão de que o responsável técnico seria o sistema de mensageria, seria o sistema ERP, porque tem a questão do faturamento e tem a questão do sistema de comunicação com a própria CEPAS. Então, ainda está nesse questionamento. A gente conseguiu abrir algumas consultas para a CEPAS, assim como a SAP, porque a gente entende que o responsável técnico seria o sistema de mensageria. Mas ainda se discute isso, porque quando você tem um sistema ERP que fatura pelo SAP e um sistema de mensageria que não é SAP, qual dos dois seria realmente o responsável técnico? Então, a gente abriu algumas consultas junto a alguma CEPAS para conseguir obter um detalhamento melhor sobre essa informação que será exigida aí nos próximos três dias. O ponto importante que o Christ comentou é que essa exigência, ela vai ser CEPAS por CEPAS. Então, a partir do momento, nem todas vão entrar ao mesmo tempo. Então, pode ser que o Rio Grande do Sul entre antes, Paraná, entre depois, Mato Grosso posteriormente, pode ser daqui a um mês, pode ser no prazo da nova exigência, assim como outras regras de validação que já aconteceu no passado. Então, esse é um ponto que está em discussão hoje. É uma grande mudança realmente que acontece nos arquivos XML, XML, porque realmente os demais são novos campos de informações que já eram exigidas anteriormente, certo? Então, é só um adendo que está sendo colocado, mas o responsável técnico, não. Então, esse é um ponto principal aí da alteração que teremos com a nota técnica. Complementando o que o Christ e a Daniel comentaram, também essa questão do responsável técnico, a gente precisa saber quem vai ser o responsável, até porque as empresas que seriam caracterizadas como responsáveis técnicos, elas vão precisar ter um cadastro lá na CEPAS, esse cadastro hoje não existe. Então, já tem lá a empresa que é detentora do software, que eu vou melhorar, que está emitindo a nota, né? Ela já tem o cadastro lá, uma homologação do software que realiza todo o processo do PRP da empresa, porém, esse cadastro sem é novo, né? Então, é por isso que a gente precisa saber. Até se, de repente, nós, parceiros, também não poderíamos ser caracterizados como responsáveis técnicos, né? Então, o que é? Eles querem um contato, né? Eles querem uma pessoa de contato, para que quando acontece uma situação dessa de ficar enviando, eles entrarem em contato, olha, por que está acontecendo esse problema e tudo mais, né? Então, esse cadastro era bem importante, inclusive, essa empresa vai ter que ter a opção lá de consultar, renovar e revogar esse cadastro. Isso, e cada empresa dessa, né, Ana, vai ter a possibilidade de cadastrar cinco responsáveis por UF. Exato, e a UF vai liberar um portal para fazer esse cadastro. Então, ainda as CEPAS estão trabalhando nesta liberação para liberar o cadastro junto a elas, para liberar o código que vai compor, que vai fazer a concordenação das informações para ir para o XME. Isso. Então, quando a CEPAS for optante por apresentação desse registro, vai ser uma informação praticamente a nível de cabeçalho e é uma por nota fiscal. Exatamente. E esse código da empresa será, o código da empresa detentora do software, né, ele será o único para ela e ela vai concatenar com a chave de acesso. Exatamente. Esse código único também é para o UF. Cada CEPAS, por UF, tem que, por vezes, dar um ambiente para cadastro e geração dessa chave, do código responsável técnico. Uma outra alteração que nós temos aqui é referente ao DANF. Não é comum, né, temos alteração de DANF via nota técnica, mas uma delas é obrigatória e as outras são facultativas, são opcionais. Ok. Então, voltando aqui, é a alteração do DANF. Uma delas é obrigatória, duas facultativas. A que é obrigatória é referente à modalidade de frete. A modalidade de frete que sofreu uma alteração com a UDL de 4.0, que até então nós tínhamos basicamente CIF e FOM. Agora nós passamos a ter uma série de opções de modalidade de frete. E todas as opções novas que são obrigatórias se informar no XML não era obrigatoriamente necessário se refletir no DANF. Agora sim, a mesma informação que vai para a modalidade de frete lá no XML, tem que ser refletido aqui no DANF. A maioria dos clientes fazia como? Informava lá o novo, o novo, a modalidade de frete no XML, mas no DANF acaba saindo como um fobe da vida, como se não refletindo o que está no XML. Ok. E as outras alterações são quanto aos grupos, aos campos novos, né, daqueles dois grupos que existiam, o local de retirada e o local de entrega. Opcionalmente, é possível agora se informar no DANF esses dois grupos, de informação, com os campos novos, inclusive. Normalmente, essas informações, elas são apresentadas nos dados adicionais ou nos dados complementares da nota fiscal e agora se faz o possibilito que seja apresentado o próprio DANF. ela fez uma sugestão que essa alteração fosse a nível de cabeçalho. Aqui também cabe comentar que a nota técnica informa que é facultativa. Então, se entende que o contribuinte, o emissor de nota fiscal, ele pode optar por fazer alterações saindo dos dados adicionais e alterar o DANF neste primeiro momento ou não. Com relação a esse tópico, também abrimos algumas consultas a CEPAS para que? Para que a gente garanta que uma CEPAS não exige de um jeito e outra exige de outro. Essa é a mesma orientação que a gente está passando aí para vocês, que são alguns pontos que são relevantes às consultas junto a CEPAS com relação a essas alterações. Com relação a prazos, ponto muito importante que todo mundo deve estar se perguntando. Quando essa nova exigência entre vigor, quando a gente começa, consegue começar a testar? Então, a CEPAS estará liberando o ambiente de homologação a partir de 25 de fevereiro, tá? E as novas exigências entrarão em produção a partir de 25, opa, desculpa, 29 de abril. Esses são os prazos. Ambiente de homologação 25 de fevereiro, ambiente de produção 29 de abril. Então, nós temos aí um prazo curto com relação a adaptações no sistema. Em relação a esse ponto, a área de compromissão fiscal acompanha a gente já fez um levantamento de todas as CEPAS. Algumas CEPAS já publicou algo diferente a prazo ou alguma deliberação específica dessas possibilidades que tem por UF, né? Então, a gente já fez um levantamento. Até o momento, a gente não tem nada diferente, não saiu uma nova técnica, tá? mas a gente continua acompanhando, temos as nossas formas de monitoramento e caso venha ter alguma mudança específica pra cada CEPAS, a gente libera ali, a maioria dos clientes recebe um alerta fiscal, e aí a equipe de responsável por esse dele passa pra vocês caso tenha essas alterações. Então, a gente tem esse acompanhamento também. considerando os pontos que a gente considerou de possíveis alterações com relação ao que o SAP pode liberar versus o que nós teremos que fazer de adaptações no ambiente, o que a gente vai comentar agora pra nós, quais seriam as premissas que a gente considera importantes pra essa atualização, certo, Kish? Perfeito. Como a SAP não se posicionou de maneira oficial através de SAP Note, nós estamos tomando como premissas as mesmas que tínhamos para a nota fiscal 4.0, né? Que seriam basicamente as umas limitações ou recomendações quanto as versões tanto do ECC quanto do GRC caso utilize o GRC como sendo mensageria. Seria o ECC na versão 6.0 e sendo 100% atendido a partir da versão 6.5 do ECC sem restrição de ISP Sport Package já para o GRC o que é recomendável é que tenha a versão do Sport Package 37 ou superior mesma coisa lá quanto referente ao PI que tem a versão do Nightweaver da 7.03 também ou superior um ponto muito importante também é garantir a equalização dos ambientes seja mensageria ou TRP garantir que entre todos os ambientes leve, qualidade de produção você tem as mesmas versões do produto em cada um desses ambientes. Aqui a gente entende que como a maioria de vocês já fez a atualização da 4.0 os ambientes eles estão equalizados eles estão com as últimas sapnões desaplicadas tá o que que pode acontecer aqui com relação ao o SAP SC SAP S Favana SAP HANA e o GRC pode ser só uma liberação de uma nova nota SAP tá então aplicações de nota SAP como na questão do GRC e uma questão de uma aplicação de suporte PECT não vemos que talvez a SAP venha exigir uma nova versão do SAP Netweaver como foi na questão da NF 4.0 uma vez que já teve uma atualização bastante significativa há pouco tempo e agora a gente tem uma questão mais simples de ser resolvida claro que tem pontos muito importantes com relação à alteração do DANF mas o DANF não é tratado sempre são programas desenvolvidos dentro do ambiente mas tem alteração do esquema de XME então é importante que já se faça uma análise dos ambientes e garanta que o mínimo que era a nota 4.0 já esteja aplicada e os ambientes equalizados com relação aos riscos que esse tipo de atualização pode trazer certo então nós temos aí a questão que a SAP está fazendo uma análise ela não se posicionou oficialmente de como vai ser feita essa alteração e de acordo com o prazo que a SAP liberar o sistema pode sim vir a impactar aí a questão das entregas mas por outro lado ainda falta se faz então garantir quais são realmente as unidades da federação que vão estar exigindo principalmente a questão da responsável TEC então vai ter sim um prazo curto que pode ter um risco principalmente com relação a liberação dessas atualizações mas também a questão da CEPAS que tem que se posicionar com relação a sua própria exigência então pode ser algo que a gente todos nós tenhamos que fazer de forma urgente principalmente com relação aos prazos como não ponto importante que temos que colocar aqui sim principalmente com relação ao protocolo do NFE vai ter que atualizar o XMR certo aí você paga o sistema de mensageiria quando tem o RP isso é fato a moderação tem que ser feita a partir do momento que entrar em vigor essa validação se passar a ser retornado do protocolo da CEPAS para toda a comunicação para toda a edição de nota se o seu sistema não tiver adequado não botou o retorno correto para o RP independente da adaptação tem que ser feita esse ajuste aí fica como próximos passos então a SAP ainda estuda a solução acabamos de ter um retorno da SAP agora pela manhã com relação ao que eles estão fazendo a análise eles vão aguardar o ambiente de homologação ser liberado para poder liberar a SAP em hoje não tem como liberar antes mas a gente já tem total condições de começar a fazer as análises tanto de negócio com relação ao número de com baixa pobreza com relação a identificar quais são realmente dessas alterações que foram exigidas pela nova nota técnica quais se aplicam a cada cliente então a gente orienta a abertura de chamado e a consulta CEPAS para que a gente faça um movimento como empresas para que as CEPAS possam se posicionar com relação a exigência ou não até para que a gente possa entender quais são os prazos reais que a gente terá com relação ao responsável TEC então pessoal a gente vai encerrando o webinar dúvidas adicionais a gente coloca nos colocamos à disposição de vocês agradecemos a presença de todos estamos aí para para a colaborar e ajudar aí com vocês nessa nova atualização fiscal e a Obrigado.